Se eu falar de empatia louca comigo, se toca, garota! Você tá louca, mano? Quem é você pra poder me empurrar? Ah, véi, nossa... Eu só vim apresentar meu projeto, mano! Tá, mas eu já falei, ninguém quer! Ah, você quer falar mal de mim? Fala na minha cara, ó! Já tô falando, tá vendo? Fala mais na minha cara, então! Oh, Sam! Sam! Nossa, mano, que garota louca! Louca é você! Socorro! Ah, quer saber? Vai, vai! Vai lá, vai embora, véi! Vai falar com seus amiguinhos! Sério, agora eu tenho coisa, se todos nós não sei se alguém acreditasse igual que... Ai, que... Ai, que que... Não! Sim, sim, sim! É, não! Ah, não! Tinha que ser o grupo da maluquinha! Você quer ir? Sim! Eu tô jogando em tudo! Agora, nessa aqui... Só mais um pouquinho... Tem mais um pouquinho... Tem mais um pouquinho... Um joguinho em uma roupa específica... Eu vou saber como ela pode usar bastante... Tá bom, então... Tá bom, então... Ela usou muita roupa grande, não foi isso por grande... Ah, isso aqui é roupa grande, não foi? Gente do céu! Tira aí, gente! O quê? Ali! Tem alguém aqui, escuta para mim! Ah! Perdi o céu agora, gente! Mas eu tinha ninguém aqui! O quê? Eu sei! Mas eu comecei a escutar barulho de passo... Será que ela te apontou? Mentira! Tomembora agora! Eu tô exausta! Ai, eu tô caindo! Amiga, o que foi aquilo? Você deu uma assustão! Ai, amiga, eu não sei muito direito... Eu sei que eu fiquei meio tonta... Eu acho que eu não dormi muito direito... Toda dessa noite... Porque eu fiquei muito pensando na vida... Não é pra você? É! Hum... Quer que eu pegue uma revés pra você? Não quero, amiga... Vai lá! Eu vou... 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 É legal! Não, não! O que é isso, vermelha? Você tá toda vermelha. Como você tá vermelha? É, eu vou perceber se tava com os coçados. Não sei. Eu tô vermelha. O que aconteceu comigo? Deve ser alguma coisa. Malu, não! Calma, não! Não! Eu fujo de verdade. Como assim? Tô dando energia assim, né? Vocês não vão me ajudar, não? Vai! Vem logo! Vem logo! Vem logo! Vem logo! Vem logo! Tchau! Tchau! Tchau porquê! Espera! Me deixem sozinha! Vamos ver! Será que ela comeu alguma coisa? Vem logo! 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 Malu, o que aconteceu? Para, me deixa. Não, deixa eu te ajudar. Não, sério, me deixa. Você não vai conseguir andar na situação que você está. Me deixa te ajudar. Ficou assim. Então vai, anda sozinha. Falando, você não vai conseguir. Vem. Isso. Malu, eu estou percebendo aqui, você está toda vermelha. O que aconteceu? Do nada, comecei a me coçar muito. Aí eu tive que ir lá na oficina, por isso que eu tomo uma olhada. Entendeu? Ah, isso é depois que parou de coçar. Entendi. Desventa quase. Foi. Tá, obrigada. E agora pode ir embora, vai. Não, por favor, vamos conversar. Por que você quer conversar? Eu quero dizer que foi tudo mal entendido. Aham, foi. Era só nós três no condomínio, eu, você e ela. Até que vocês começaram a se gostar, hein? E começaram a me excluir. A gente não estava excluindo, foi tudo mal entendido. Aham, tá. Vai embora, vai embora, vai embora. Tá bom então, você nunca me deixa explicar, né? Sabe o que eu estava pensando? Por quê? Como será que a Malu está? E será que o nosso plano deu certo? Eu acho que deu certo. Mas sabe o que eu queria? Eu queria estar lá, para ver como que ela estava, para ver ela se coçando toda. Nossa, eu sabia. Se a gente estivesse lá. Se a gente estivesse lá ainda. Eu estou sem a casa dela. Como se a gente nem tivesse ido lá. É, como se a gente nem tivesse feito nada. Yeah. Tá, mas já que a gente acha que o nosso plano deu certo, a gente torce para ver ela se deu certo. Agora a gente precisa descobrir quem é o hacker. Sim, verdade. Olha, a gente tem alguma suspeita desse. É, que dá pra ligar os pontos. Mas a gente não tem 100% de certeza que são essas pessoas. Que cara é essa, Gratini? Você está triste? Não, não sei. Sabe o que a gente estava falando? De descobrir quem é o hacker misterioso. Olha, a gente já tem, tipo assim, umas suspeitas, umas dicas de quem são, mas a gente não tem 100% de certeza. A gente tem nossas dúvidas ainda. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. A gente está duvidando do Léo e do Samuka. Sim. Mas eu acho que não pode ser o Samuka, porque o Samuka gosta da Vi. É verdade. Ah, mas parece que o Léo gosta da Malu. Às vezes parece que o Léo gosta da Malu. Ah, verdade. Não parece? Você também não acha? Então os seus planos vão ser por água abaixo. É verdade. Ou com certeza que é a Malu. Ou pode ser... Ah, melhor eu vou por isso que você. Ah, não, é verdade. Mas ela pode estar fazendo isso para você acarar. Ela está mentindo. O que você acha? O que você acha? Não, eu não acho nada, gente. Eu só sei que eu... Já sei como a gente vai descobrir isso. Invadindo a casa dos meninos. Não, eu não vou invadir a casa de mais ninguém. Por quê? Eu encontrei com a Malu andando e ela está super mal com o que a gente fez. Por isso que você estava sumido, né? Por isso que ele chegou com a cara triste. Por que você chegou com a cara triste? Ela estava super mal com o que a gente fez. Você acha que eu ia ficar feliz com isso? Tinha que ser vida bem para ter dó de uma aluna, né? Nossa, mas eu não faço tanta coisa para a gente. E você só fica vendo o lado bom dela, né? Ela não te merece. Ela não te merece. Eu também não. Ah, gente. Tá, tá, tá. Nossa, onde nós a gente... Tá vendo? Não vai querer invadir a casa. Não vai querer ajudar a gente. Que é o maior amigo dele. Obrigado. A gente confiar em você. Nossa, eu não sei disso. A gente espera a vontade de você. Eu estou perdendo. É verdade. Tá. Mas vocês não lembram? A gente invade isso. É. Às vezes. Tchau. 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 Obrigado.